Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, aqui é um lugar onde eu falo sobre Bíblia, sobre vida cristã e também produzo devocionais para abençoar a sua vida. Se você gosta desses assuntos, eu já vou pedir para você que deixe o seu gostei abaixo do vídeo, você vai me ajudar muito fazendo isso, a fortalecer esse canal. Também se inscreva para ficar por dentro das novidades que serão aqui postadas e ativa o sino de notificação, porque toda vez que eu publicar vídeo novo aqui, você será notificado em primeira mão. E o vídeo de hoje está muito interessante, eu quero falar com você sobre como pregar a Palavra de Deus pela primeira vez. Eu quero aqui te dar dicas simples, dicas fáceis, eu quero aqui te dar um verdadeiro passo a passo para você chegar nesse importante momento que é pregar a Palavra de Deus pela primeira vez e ser bem-sucedido. E olha só, fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu ainda tenho uma surpresa para você. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. E a primeira dica que eu quero dar aqui para você que vai pregar pela primeira vez é que você escolha uma Bíblia de linguagem atual. Por que é importante você escolher uma Bíblia de linguagem atual? Porque vai abençoar tanto você quanto aqueles que irão te ouvir. Vai te abençoar porque vai facilitar a sua compreensão do texto, o seu entendimento do texto, a sua interpretação do texto e também vai abençoar os seus ouvintes, porque quando você ler publicamente o texto que você escolheu eles compreenderão com mais facilidade a mensagem que você vai transmitir. Por isso, escolha aquelas Bíblias que trazem uma linguagem mais contemporânea. Eu tenho certeza que vão abençoar você e vai abençoar também a vida daqueles que irão te ouvir. Tá bom? Então, essa é a minha primeira dica para você. Priorize e escolha uma Bíblia que traz uma linguagem mais simples, mais fácil de se compreender. Minha segunda dica para você que vai pregar pela primeira vez é que você escolha um texto de fácil interpretação. A gente sabe que na Bíblia há textos que são mais fáceis de se compreender do que outros. Vai ser muito melhor para você se você focar, diante dessa sua primeira oportunidade de pregar a Palavra de Deus, naqueles textos que são mais fáceis de se compreender, que são mais familiares para você. Eu posso dar como exemplo aqui relatos dos Evangelhos, como os milagres, ensinamentos de Jesus, textos dos Salmos, histórias do Antigo Testamento, que são textos que são amplamente conhecidos, não somente por você, mas com certeza também pela igreja para a qual você irá ministrar. Então, escolha um texto de fácil interpretação, um texto que você conheça bem, um texto que te seja fácil de compreender. E eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua primeira pregação e vai te ajudar nesse importante momento. Minha terceira dica para você que vai pregar pela primeira vez é que você se prepare bem. Olha, não há substituto para uma boa preparação. Na verdade, a sua confiança em cima do púlpito vai ser proporcional ao seu preparo no particular. Então, se prepara bem. Se você foi convidado para pregar com duas semanas de antecedência, não deixa para se preparar no dia anterior. Prepare-se a partir de já. Se você foi convidado para pregar com um mês de antecedência, não deixa para se preparar no dia de pregar. Prepare-se a partir do convite. E você vai ver que todo o investimento de tempo que você fizer na preparação da sua mensagem, não vai ser tempo perdido. Vai ser tempo investido e você vai colher os frutos desse tempo quando você for pregar a Palavra de Deus. Então, se prepare bem. A quarta dica que eu quero dar para você que vai pregar a Palavra de Deus pela primeira vez é que você monte um esboço. No momento que você estiver estudando o texto, lendo, relendo, fazendo anotações, enfim, o resultado desse estudo vai ser um papel com um apanhado de anotações. Você vai fazer muitas anotações, vai fazer perguntas ao texto. Isso vai resultar em muitos pensamentos anotados por você. O esboço vai servir exatamente para organizar esses pensamentos, para dar a sua mensagem um início, um meio e um final. Isso vai ser excelente para você, porque você vai ter onde se pautar, você vai transmitir uma mensagem organizada e vai abençoar muito mais os ouvintes, porque vão ouvir uma mensagem bem preparada, uma mensagem bastante explicativa e vão sair do culto, que é o principal, entendendo a sua mensagem, entendendo o início, entendendo o meio e entendendo o clímax da mensagem. Por isso, use o esboço. Vai ser de muito proveito e de bastante utilidade para você. E a minha quinta dica para você que vai pregar pela primeira vez é que você mantenha a calma. Tudo que a gente faz na vida pela primeira vez vai nos gerar um certo nervosismo, uma certa tensão. E com a pregação também vai ser dessa forma. Eu lembro quando eu preguei pela primeira vez e eu fiquei extremamente nervoso. Minhas pernas tremiam, eu gaguejei, minha boca ficou seca, deu frio na barriga. Isso é normal. Mas se eu posso aconselhar para você algo baseado na minha experiência, é que você controle o seu nervosismo. Diante dessa situação, duas coisas vão acontecer. A primeira delas, ou o nervosismo vai dominar você. Ou, segundo, você vai dominar o nervosismo. E eu espero que você se esforce para colocar em prática a segunda opção. Que você confie em Deus em primeiro lugar, porque Ele prometeu estar com você neste importante momento. E que você estude bem, relaxe, ore e vá para o púlpito confiante de que o Senhor vai prosperar a sua mensagem. Vá confiando de que o Senhor vai te ajudar. Mantenha a calma e eu tenho certeza que a sua pregação vai gerar muitos frutos para a glória do Senhor. A minha sexta dica para você, dica de número 6, para você que vai pregar a palavra de Deus pela primeira vez, é que você não esqueça de fazer a aplicação do texto que você escolheu na vida dos ouvintes. Pregação, ela pode ser resumida em três passos. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se você não aplicar o texto que você estudou, que você escolheu, na vida daqueles que te ouvem, eu sinto te dizer, mas você não pregou. E o que é aplicação? A aplicação é você pegar aquele texto que você escolheu de dois, três, mil anos atrás e você trazê-lo para o século XXI. Você fazer esse texto atual para a vida dos seus ouvintes. Se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou. Por exemplo, se você escolheu pregar em 1 Samuel capítulo 17, a vitória de Davi sobre Golias. E você conta, explica que Davi confiou em Deus e Davi com uma pedra derrotou o gigante, etc. Mas você não aplicar esse texto na vida dos ouvintes, não adiantou de nada. Você só falou da vitória de Davi. Agora uma aplicação seria, irmãos, da mesma forma que Deus honrou a confiança de Davi e o ajudou a vencer aquele gigante, da mesma forma Deus o ajudará a vencer o seu gigante no dia de hoje. Notou como eu tirei o texto de 3 mil anos atrás e o fiz atual para hoje? Isso é aplicação. É você apontar para o texto que você escolheu e dizer é isso o que Deus exige de nós hoje. É isso o que Deus fará por você hoje. Isso é aplicação. Então não esqueça de aplicar o texto que você escolheu na vida da igreja. E a sétima e última dica que eu quero dar aqui para você que vai pregar pela primeira vez é que você ore. Claro, essa é a dica mais importante de todas e sem ela nenhuma das outras dicas anteriores vai funcionar. Você tem que ter uma vida de oração. A oração é o que vai dar unção, poder e autoridade à sua vida. Um conhecido pregador do século XVIII chamado John Wesley, ele costumava dizer o seguinte, ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. O que esse grande pregador queria dizer é o seguinte, ou colocamos fogo no nosso sermão através de uma vida de devoção a Deus, através da oração, da consagração, ou é melhor que a gente amasse o nosso esboço e jogue fora, porque não vai adiantar de nada. Então ore, consagre a sua vida a Deus, vá cheio da unção do Espírito Santo pregar na sua primeira vez. Eu tenho certeza que a sua pregação não vai ser palavra de homens, mas vai ser palavra de Deus que penetrará nos corações e resultará em edificação, consolação e salvação de almas, tá bom? Então ore, essa é a principal dica que eu quero deixar aqui para você, que vai pregar pela primeira vez. Então é isso, povo de Deus. Essas foram as dicas que eu selecionei aqui para poder ajudar você nesse importante momento, que é pregar a palavra de Deus pela primeira vez. E como eu havia dito no começo do vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link do meu mais novo e-book 31 Incríveis Dicas para Pregadores Iniciantes. Um livro que está muito bom, um livro que está escrito com uma linguagem muito fácil, que está tratando de dicas exclusivas que todo pregador que está iniciando no ministério tem que saber. Eu falo lá de praticamente tudo, todas as áreas da vida do pregador, que ele precisa tomar cuidado, estar alerta, se dedicar para ter um ministério abençoado. E o melhor de tudo, é gratuito. É só clicar aqui embaixo no link e pegar o seu, e ler aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Enfim, a minha oração é que esse e-book abençoe a sua vida. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, vou pedir mais uma vez para você, clica no gostei aqui embaixo e me abençoa, me ajuda a fortalecer esse canal. Também se inscreva para ficar por dentro das novidades e ativa também a notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos. E antes de ir embora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua maior dificuldade hoje em pregar a Palavra de Deus? Responde aqui para mim nos comentários, vamos interagir, eu quero conhecer suas dúvidas, suas dificuldades, e pode ser que a sua resposta seja o tema do meu próximo vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a minha oração é que Deus te use, e faça de você um instrumento nas mãos dEle. Até o próximo vídeo, obrigado pela sua companhia, fique com Deus, tchau!